O 10º Encontro de Música Coral da Póvoa de Varzim vai decorrer de 5 de novembro até 1 de dezembro a culminar, pois claro, no dia do Feliz Natal Póvoa de Varzim o grande palco em frente à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim Até lá, vários concertos, 14 coros convidados nós fomos à apresentação, venha daí connosco Música 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 É um ano especial 10 anos é uma data que é marcante para nós há 10 anos não imaginávamos sequer a grandeza que estudei até hoje portanto temos que marcar bem esta data com um programa, para uma oportunidade de ouvir penso que é um programa desafiante um programa que nos vamos dar e acima de tudo com uma Capela Marta Júnior a aparecer na sua primeira aparição pública e que será o futuro e que será o futuro desta instituição que é a Capela Marta e a Capela Marta está a fazer o seu percurso através deste evento que tem o apoio da Câmara da Junta de Freguesia do Turismo de Portugal e portanto, e de outros patrocinadores e é importante que continuem com esta força que têm e que vão com certeza levar para a frente este encontro que vamos assistir com si ao 11º, 12º, 12º e chegaremos aos 20, aos 30 e esperemos estar cá todos, esperemos para assistir nós pensamos estes 10 anos de forma a que sejam 10 anos de columeração da música coral na Póla Marta Júnior e juntando aos 10 anos juntamos também os 50 anos da cidade a nossa ideia é continuar a tornar a vida da música coral e a vida social da Póla Marta Júnior bastante antiga num mês que normalmente não existia assim tanta coisa mas que é um mês também muito especial para nós e em termos de espetáculo vamos ter uma média de 10 espetáculos isto contente também com o Noite de Cinema e oficinas em que albergarmos algumas temáticas artísticas desde a música coral, como sabem, ao cinema e também, por exemplo, às oficinas à sua criação artística através também de outras valências artísticas portanto, vai ter uma média de 700 pessoas em termos de coralistas e, claro, alguns milhares do público que só depois vocês podem comprovar através de fotografias ou a nível presencial Tudo a culminar no Feliz Natal Póla do Dorzinho? Tudo a culminar no Feliz Natal Póla do Dorzinho porque foi um sonho que tivemos em juntar o Conselho a cantar connosco e desse sonho tornou-se uma festa muito especial que hoje em dia é um exemplo da junção do Conselho junção social junção de igualdade e junção dos sonhos que é o que nós precisamos ter é cada vez mais sonhos e que nos dêem o apoio ou a certeza do que a geração que vem aí poderá continuar a sonhar sempre com o nosso apoio É o décimo encontro de Coros da Póla do Dorzinho o programa já está à sua disposição e está convidado naturalmente a participar está convidado a ver, a assistir aos 14 Coros que vão estar na nossa cidade e boas festas!